O nome da advogada ainda precisa ser publicado no Diário Oficial da União. Em seguida, Daniela Teixeira passará por Sabatina no Senado. Fernão, tem algo a complementar em relação à indicação da advogada Daniela Teixeira para essa vaga aí ao STJ? Bom, carta marcada, né? A pessoa que é selecionada na multidão para ser pensada pela Glaise Hoffman, o Lula, e essa turma aí a gente já vê de que calibre é, né? A complementação que eu gostaria de fazer é essa, que algum de vocês falou aí nessa coisa desse pessoal do crime organizado, JBS, MST e companhia. Ficaram esperando a volta de um governo amigo para lavar o seu passado e começar tudo de novo. É isso, o crime organizado, gente, é a ausência de democracia, né? Não tem polícia que não saiba tudo sobre o crime organizado do seu território. Eles continuam existindo na medida exata da corrupção e a corrupção, por sua vez, é a ausência de democracia, nada mais do que isso. Então, é tudo uma cadeia, né? E junta-se aí a JBS, que não foi mencionado ainda hoje, o Jonas Suassuna, né? Sócio, ex-sócio do Lulinha, que agora tem aí uma causa de 28 milhões, não chega aos pés dos Joesleys, né? Mas 28 milhões já dá para pagar um escritório carimbado para levar essa ação ao Supremo, como ele está levando. Então, precisa ver aí, não sei qual foi a mulher de ministro que ele contratou ou se ele contratou. Mas, com certeza, quem instruiu esse processo, que é um processo tributário, é aquele contador, né? O João Muniz Leite, que era contador do Lulinha, do Lulão, do Jonas Suassuna e de quem mais? O Cara Preta, né? Que é um grande traficante do PCC que foi assassinado, né? Para quem esse sujeito que fazia as contas do Lula durante 10 anos também trabalhava, né? Todos no mesmo prédio ali, todos no mesmo prédio ali, em Pinheiros, aqui na rua Cunha Gago, né? A mulher desse contador ganhou 19 vezes na loteria e o próprio contador umas outras tantas, né? Para lavar dinheiro do PCC. Era essa turma que fazia as contas do Lula, né? No prédio que pertence ao Jonas Suassuna, onde se hospeda também o Lulinha, com as suas três ou quatro empresas, né? E assim caminha o Brasil.